É isso aí moçada, 8 horas e 45 minutos, bom dia, bom dia! Chega mais pra cá e Ribeirão, como a gente tinha prometido... Vamos cumprir agora, né? Vamos cumprir, né? Promessa é dívida, rapaz. Tá na hora! Então chegou aqui o resultado de mais um dia da promoção Semana Tanque Cheio aqui da Gerais FM com a participação, com apoio também e parceria do grupo OMP. O quarto dia de sorteio, 200 reais de gasolina pra quem comentou, compartilhou e participou com a gente desde as 5 horas da manhã, hein, Ribeirão? É verdade. E deu mais uma ganhadora, Ribeirão, hoje? Pois é, menina, eu vou falar o nome dela pra você. Fala pra nós aí, Ribeirão! É lá na nossa cidade vizinha aqui de Abadia dos Dourados. É Selma Azevedo. Alô, Selma Azevedo! Aí amanhã, Selma, você entra em contato aqui com a Rádio Gerais FM, 3841-1015. Isso mesmo. Pode cê ver como é que cê vai pegar o prêmio, viu? Isso mesmo. Hoje é feriado. Hoje é feriado, então a Selma Azevedo foi a quarta ganhadora da promoção Semana Tanque Cheio. Ela que mora em Abadia dos Dourados, né, Ribeirão? Participou, compartilhou, comentou e ganhou. E ganhou, pronto. Foi a sortuda. Você que não ganhou, ainda tem amanhã pra participar. Fica tranquilo, gente. Amanhã... Quem sabe amanhã ser o dia. Amanhã temos mais 200 reais de gasolina, então desde as 5 da manhã eu já peço pro pessoal, já comentar o modão. Já vai falando lá no Facebook. Já compartilhar também. Isso, isso. Então a Selma Azevedo foi a ganhadora dessa quinta-feira, desse feriadão. Parabéns, Selma. Só igual o Ribeirão falou, ligar 3841-1015 e já agendar como que cê vai retirar seu prêmio aqui em Coromandel, beleza? Combinado. Vamos tocar a música que ela pediu? Qual que ela pediu? Ela pediu essa aqui, ó. Bruno Imarroni, Arroz de Bar, rapaz. Modão, hein? Arroz de Bar? Tá na Gerais. Tá bom demais. Dependendo do arroz, é bom. É bom. Não tô bem.